Galera, eu vim aqui desafiar esses tambaqui hoje, hoje eu vim preparado, aquele dia me desafiou, aquele dia eu peguei um pro nariz, que é a mesma coisa que pegar um boi brabo, com argola no nariz, vai pra qualquer lugar, não fez força, hoje eu vou acertar isso pro rabo, valeu? Fica no visual aí, que agora mesmo tem torta bambu, pescaria de tambaqui com um anzol só, sem isca, pro rabo. Galera, hoje não vou marrar a vara não, hoje vai ser seco, vai ser no braço, fica no visual aí, valeu? Sequinho, sequinho. Eita, bambu. Ó, a espuma. Aí galera, fica no visual aí. É que é violento, hein? Galera, aguenta aí que hoje sai, tambaqui empurrado, hein? Aguenta aí. Aí galera, ó, ó, aí galera, larguei um lá dentro d'água, trouxe um, peguei um, ó. Ah, esse aqui eu tenho que mostrar, ó. Aí galera, ó, ó, esse aqui, ó, peguei lá no fundo d'água, ó, ó, esse aqui, ó. Tambaqui deve ter levado de alguém, ó, aí ó, ó meu anzol onde pegou, ó, ó. Tá vendo? Eu perdi um, ganhei outro, ó. Valeu, galera. Perdi um igualzinho, mas só porém vermelho. É, eu perdi lá na charneta. Sua esquerda charneta. Hã? É, eu mostrei no vídeo. Ó, poxa aí, tá certo em lodo, ó. Perdi um igualzinho, ganhei outro. Deve ter mais por aí, né? Ah, poxa aí. Na charneta eu tava conversando com o rapaz, falou que lá tem muito morinho de dentro d'água. Inclusive um é meu. É só na beira do rio que acontece, né? Às vezes pega lá, ó, porque o refúgio dos peixes é tudo debaixo dessa árvore aqui. Eu vi, peguei um aí, meu. Eu vi um aí, peguei um aí, peguei um debaixo aí, ó. Então, aí, ó, joga lá, ó. Às vezes o pessoal tá pescando lá e vem de lá, ó. Travessa aqui e entra pra debaixo. Eu vi o vídeo pra trás, aí tinha vara assim, ó, que escapava lá. Vinha aqui e passava, entrava aí debaixo. É, é. Tem mais outro molinete, será? Tá parecendo ser mais um molinete, hein? Olha! Olha! Molinete não é não, mas é uma vara, olha só. Eu não acredito. Aí, galera, ó. Ó. Tá louco, o negócio aqui tá bom demais, hein? Então, aí, pra você ver. Aí, galera, ó. Vou montar uma casa de pesca pra mim, hein? Aí, galera, ó. Vou montar uma casa de pesca, ó. Morinete, vara, nós estamos pegando de tudo agora. Valeu, galera. Vou montar uma casa de pesca pra mim lá em Nova Resende. Casa do Pescador, lá em Nova Resende, do lado deles, lá, fazer concorrência. Obrigado pelo presente, pessoal aí da Casa do Pescador, em Nova Resende. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Jacaré, ó. Tá louco, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL